VINCA TAL Viajar é divertido, voe para o Havaí Maravilhoso e encantador Havaí Ah, legal! Halaica, uca, 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 quer dizer Havaí, lá vou eu! Como eu sempre disse, voar é só para o passarinho Oh, eu já disse, já disse uma vez, já disse duas vezes Eu não quero clandestinos em meu barco Olhe para todos os lados, olhe em cada buraco Olhe para cima, olhe para baixo, esteja alerta Fique de olhos bem abertos Lembre-se, se vira um clandestino, avise-me Compreendeu? Agora vá! Pica-pau Lista de patageiros Você viu alguma coisa? Alguma coisa que voa? Um bode? Um cavalo? Um urso? Uma vaca? Ou um rato? Ele viu um pássaro burro Oh, você viu um pássaro burro? Um pássaro roi-pau Um pica-pau, seu burro Oh, então é isso Você viu? Você viu o pica-pau? Um pica-pau Um pica-pau Um pica-pau Pinto. Para onde ele foi? Para onde ele foi? Para onde ele foi? Eu vou te pegar, seu Roy Pau danado. Saia fora, seu Roy Pau danado. Eu sei que você está aí. Chega de atrapalhadas. Agora você vai ver o que é bom. Eu vou contar até dez e começar a atirar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, dez, 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 dez. Hum? Agora eu te pego a unha e não tenho que escapar. Eu te pego a unha e não tenho que escapar.